Vem cá, vem mais pra perto. Você sabe o valor do perdão? Você já perdoou alguém? Você sabe realmente o sentido do perdão? O que significa perdoar? Tem gente que diz, eu te perdoo. Eu te perdoo, mas não passa pela minha rua. Eu te perdoo, mas longe de mim. Eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Eu te perdoo, mas a amizade nunca mais será a mesma. Eu te perdoo, mas olha, nunca mais fale a meu respeito. E quando virdes a mim, passais de largo, bem distante. Eu não quero ver a sua cara. Ainda assim, eu te perdoo. Será que realmente você perdoou? Essas pessoas que pensam desta forma, será que perdoaram? O que significa perdão? A palavra de Deus nos ensina sobre isso. O perdão é algo muito valioso. É mais valioso do que a desculpa. As pessoas que não têm, assim, um coração fervoroso, um coração leve e tranquilo para perdoar, elas desculpam, simplesmente. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer o teu perdão. Deus quer perdão. Quem perdoa, quando lembra do delito, lembra com carinho, porque Ele perdoou. Quem perdoa, não renova a questão. Quem perdoa, justifica o seu perdão. A Bíblia diz que Deus nos perdoou de tal maneira que em Cristo Jesus fez-nos filhos seus. Nos adotou a filhos. E aí diz a Bíblia, A tantos quantos o aceitarem, o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E sabe o que diz mais a Bíblia? Que Jesus nos perdoou tanto, que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Sabe aquela oração chamada de Pai Nosso? Está lá em Mateus capítulo 6, conhecida do mundo inteiro. Nela diz que se não perdoarmos, nosso Pai Celestial também não perdoa. Não importa o delito, não importa que consequências tenha trazido para você, em todo respeito. Não importa. O que importa é que você deve perdoar. Perdoe. Perdoe os teus pais. Perdoe o teu irmão. Perdoe a tua irmã. Perdoe o teu amigo. Perdoe o teu parente. Perdoe o teu inimigo. Perdoe. Tem graça de Deus no perdão. Tem glória de Deus no perdão. Tem um segredo no perdão. Sabe por que você perdoa? Sabe? Sabe o que te leva a perdoar? Porque você é filho de Deus. Tão justo é nosso Deus, que faz com que o seu sol caia e recaia sobre justos e injustos. Como Jesus em Cristo, como Jesus Cristo na cruz, nos perdoou. Perdoe. São estas as palavras de Deus para o teu coração. Perdoe. Deus te abençoe. Perdoe. 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 Perdoe.